Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha a gente, TV Vaqueira, está aqui para o Salveiro, do meu Pernambuco, dando uma voltinha, trazendo algumas imagens aí para todos vocês. Vamos pegar aqui a rua da Polícia Rodoviária. Rodoviária não, Polícia Federal, né? Essa rua vai sair ali no bairro da Bomba, o bairro da Nossa Senhora das Graças. É uma das ruas principais aqui de trânsito, de Salveiro. TV Vaqueira trazendo sempre imagens, trazendo velas imagens para todos, que estão sempre acompanhando o nosso trabalho. Ali na frente, gente, é o Mercado Público, né? Aqui, do lado direito, Mercado Público de Salgueiro. Esse prédio aqui é azul e do lado esquerdo é a prefeitura, né? Aqui a gente já está saindo no bairro Nossa Senhora das Graças. Vamos seguir mais um pouquinho, passar aqui pelo bairro da Bomba. Então é isso, aqui é o bairro da Bomba, vocês que estão sempre aí nos acompanhando, assistindo um pouquinho aqui do nosso Salgueiro. Tchau, gente!